Música Buscar soluções, parcerias e inovações para o setor de defesa é fundamental para manter a soberania do país. Eventos como a HIDEX e Mostra BID Brasil são exemplos de encontros entre as Forças Armadas e as empresas produtoras de insumos para manter a Marinha, o Exército e a Aeronáutica sempre prontos para todas as missões que surgirem. Durante o evento que movimentou o PIRMAUA na zona portuária do Rio de Janeiro, foram realizados painéis de debates, demonstrações, exposições de produtos e o principal, o fortalecimento das parcerias estratégicas em indústria de defesa. A Marinha do Brasil junto às empresas parceiras exibiram diversos projetos, dentre eles o PROSUB, Programa de Desenvolvimento de Submarinos e a do Helicóptero Operacional HXBR. E utilizamos essa tecnologia que absorvimos para construir os submarinos convencionais, que são projetos franceses que foram comprados pela Marinha e hoje estamos finalizando a construção e a integração do primeiro submarino, que é o Riachuelo. É um dos projetos fãs do Ministério da Defesa, porque é um projeto único para outras forças armadas. É um sucesso, um sucesso técnico, um sucesso humano também. Não existe uma capacidade militar real sem uma capacidade industrial compatível. Andamos juntos. O Exército Brasileiro também marcou presença na HIDEX, mostrando a amplitude e a importância de projetos como o SISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, e o ASTROS, que vai ampliar a capacidade de artilharia da força. A ideia é que nós possamos mobiliar as nossas tropas de fronteira com modernos equipamentos, alguns deles importados, mas, sobretudo, conferindo à nossa base industrial de defesa brasileira uma capacidade de produção de emprego militar que possa interessar ao Exército Brasileiro. O desenvolvimento de turbinas para mísseis é algo extremamente... É um esforço tecnológico bastante significativo que a Avibras, com o Exército Brasileiro, vem desenvolvendo. Nós já estamos em provas bastante adiantadas, num momento bastante adiantado do projeto, e devemos entregá-lo ao início dos anos 2020. Um dos pontos mais visitados da Raidex foi o Gripen, que está aqui no estande da Força Aérea Brasileira. Os visitantes podiam ouvir, sentar na réplica da aeronave, conhecer todas as funções, tirar aquela foto e, no final, ainda ganhavam um brinde. E esse ano a gente trouxe uma concepção totalmente interativa de estande, onde o visitante vai poder conhecer, através das mesas interativas, vários projetos estratégicos nossos. O Gripen-NG, que é o nosso novo caça, que a Força Aérea adquiriu, vai contribuir sobre maneira para a nossa missão de manter a soberania do espaço aéreo com vistas à defesa da pátria. É muito importante essa iniciativa, por parte da Ingeprom e seus parceiros da Ingeprom, que movimenta o mercado. O local foi muito bem escolhido, é central e é mais uma opção. Temos a LAD, ao longo de, a cada dois anos, anos ímpares, e por que não? 2020 está, segundo a RIDEX, estaremos presentes. Além de expositores, a Ingeprom também é a organizadora da feira. Há muitos interesses em nossos produtos e serviços, e os primeiros contatos são feitos nesta feira. E nós estamos muito satisfeitos em apresentar os produtos e serviços que a empresa se dispõe a colocar no mercado para futuros clientes.